Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que esteja tudo bem com você, na sua casa, com todo mundo aí que te rodeia, com todas as pessoas, espero que você esteja se amando, se respeitando, se cuidando, se maquiando, espero que você esteja respeitando a pandemia, se vacinando e tudo mais. Eu sou Thais Helena e esse é o canal Passando os 40, aqui onde nós abordamos o universo feminino de cuidados, de estima, de beleza da mulher que passou dos 40. Aqui falamos sobre maquiagem, unha, cabelo, limpeza de pele, abertura de caixa, usadinhos da semana, acabados do mês e por aí afora. Se você gosta de um conteúdo assim, se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele like da amizade, aquele like do carinho, do respeito, da confiança, vai lá no meu Instagram, arroba Passando os 40, lá todo dia tem uma resenha e aqui tem vídeo todo dia. Hoje é segunda e é onde eu faço os usadinhos da semana. Eu sei que muita gente aí faz na sexta, no sábado, no domingo, eu gosto de fazer na segunda porque sábado, domingo eu ainda estou usando as coisas da semana. Na segunda eu vou, tiro as coisas que eu usei e vou ver se eu vou usar outras coisas ou as mesmas coisas. É um vídeo muito importante pra mim porque é aqui que você fica sabendo de tudo que eu realmente uso, tudo que eu resenho, que eu uso primeiro antes de resenhar e por aí afora. Vamos ver o que eu usei essa semana toda? Bora, vem comigo. Eu usei esse hidratante aqui pras mãos, Farway, mas eu usei no corpo todo, tá? Eu usei esse aqui, ele vem com manteiga de karité, vitamina E e tem o cheiro exato do perfume. Então pra fazer combinadinho, o que que eu fiz? Cadê o meu Farway? Eu usei meu Farway, esse é o primeiro Farway, gente. Essa tampinha antigamente era azul. Nossa, como eu usei muito, tem um cheiro, meu marido fala que tem cheiro de dia velha. Mas não é não, tá? É um cheiro muito gostoso, mas é um cheiro forte, tá? Não é pra você usar em locais fechados e nada disso não. É um cheiro mais noturno, invernal, porém não tenho isso. Usei de dia mesmo, não tô quase saindo. Então eu fiz esse combinadinho aqui e também fiz esse aqui, ó. Fiz esse combinadinho aqui, ó. Ficou super bem, minha blusa eu tive que lavar depois. O cheiro do Farway, esse aqui, é o mesmo projeção e a mesma fixação do perfume na sua axila. E ainda por cima protege você muitas horas, muitas horas. O perfume projeta 3, 4 horas e dura até você tomar banho. Da roupa só sai quando lava. Eu tive que lavar a minha roupa pra poder sair o cheiro. Se você guardar no guarda-roupa, ninguém aguenta, tá? E aqui, nossa, mega hidratante, deixou a minha pele ótima. Então eu adorei usar. Vem pra cá. Usei pra dormir, eu não usei aqua vibe, mas isso aqui é a mesma coisa da aqua vibe. Da máscara grapefruit, grapefruit, grapefruit. Grape, em inglês, é uva. É um cheirinho assim, viu? Tem um cheirinho assim do da máscara. Não sinto muito da uva não, tá? Sinto um cheiro azedinho. É um frescor realmente imediato, mas aqua vibe. Tá bom? Eu vou até aproveitar essa embalagem quando acabar pra justamente colocar aqua vibe. Tá? E eu usei de noite pra dormir, você espirra e fica só um pouquinho assim no teu corpo. Eu me amarrei, gostei muito de usar. Gostei bastante de usar, sabe? Muito maravilhoso mesmo, esse aqui. Fica só aquele cheirinho rápido pra você dormir, aquela refrescância, continuidade de banho. Durante o dia eu usei esse aqui, ó. Não sei porque eu gosto de balançar, parece que o cheiro fica aqui no fundo, pô. Uma menina escreveu aí, um desses usados na semana, que quando a gente balança, tira o cheiro. Não é bom balançar porque fica concentrado. Tem que parar com isso. Eu usei esse aqui da Jequiti, flor de laranjeira. É a mesma coisa de você usar com aqua vibe. Fica aquele cheirinho, depois do banho que ele frescou e acabou. Entendeu? Eu usei. Usei esse aqui durante o dia, porque quase não tem cheiros, né? Aí você passa, esse aqui tem um cheiro forte dessa fragrância. Esse aqui não, você passa, pode arrumar a casa. Eu usei esse aqui de dia. Você arruma a casa, você lava, passa, faz tudo, tem o seu banho e não sua sua axila. Esse aqui eu usei durante o dia porque eu faço comida. Eu acho que um perfumão assim sempre migra pra comida. Segura as crianças, fica com meus netos. Não acho muito legal ficar usando perfumão, não. De perfumão também usei esse óleo. De óleo, só usei esse, tá? É o cheiro do perfume total. Eu e minha mania de sacudir. Gente, muito delicioso pra você sentir o cheiro. Eu usei esse aqui, ó. Eu usei esse aqui de noite, passa nos pés, passa nos cotovelos. Nas áreas que se ressecam mais, né? E esse aqui é o Biografia Inspire, que eu passei, que eu usei pra ir pra igreja. É, usei só um dia pra ir pra igreja, tá? Esse aqui eu usei pra fazer umas cobranças e tal. Aqui só um dia. E muito legal. Usei. Ele é fixo, é um cheiro de rica, tá? Você tem que botar bastante pra ficar aquela coisa perua, sentindo. É um cheiro de rica. É um cheiro maravilhoso. Eu não pense que é um perfum importado. Quase, né? Porque o Biografia tá com preço caríssimo. Aí, é isso. Usei esses dois. Usei de sabonete. Esse aqui eu amo muito. Linha Renil. Amo a linha Renil. Excelência e rejuvenescimento. Amo! Limpa demais a pele, né? Aí tem esse pequenininho aqui, que eu ainda tenho. Aí eu usei. Ele já tá quase acabando. Vai pros acabados do mês de julho. Tá quase acabando. Usei ele de manhã e de noite. Nas duas rotinas. Tô usando na rotina noturna esse retinol. Não gosto muito. Tô com muita saudade do meu triplo ácido neurônico. Que preenchia. Nossa, meu rosto ficava lotado. Muito bem hidratado. Esse aqui fica babento. Eu não sinto muito ele restaurar tanto as rugas o quanto eu esperava. Ele hidrata, sim. Mas um papel faz. Não é o que eu esperava. Então, eu não vou comprar de novo. Esse aqui. Usei de reparador de pontas essa agulha aqui, né? É um reparador. Os reparadores da Avon, dessa linha Advanced Techniques, estão cada vez mais... Como eu posso dizer? Cada vez mais... Menos oleosos, tá? Usei dois. Cadê o outro, papai? Cadê o outro, papai? Eles estão muito bons. Eles estão aquosos. Eu pensava assim, ai meu Deus do céu. E agora vai ficar muito... Vai ficar muito... Frizz no cabelo. Nada disso. Eu espirro na mão e venho luvando assim no cabelo. Nas pontas. Aí subo o comprimento. E depois vou na raiz. Gente, tira o frizz todinho. Mega hidrata o cabelo. Seu cabelo passa o dia hidratadinho. As pontas seladinhas. Ele possui óleo de argã e marula. Que são dois óleos muito legais. A do Marrocos, Oriente Médio, tá? E nutre o cabelo demais. É bifásico. Já tá até acabando. Eu amo e vou com certeza comprar outro. Usei esse aqui também porque eu pintei o cabelo. Postei lá nos stories do Instagram. Se você não me segue, vai lá. Arroba passando os 40. Vai lá correndo e me segue. Tá? Esse aqui que é pós-química. E a tintura também é uma química, né? Eu pintei só a raiz e mesmo assim vim com ele. Que ele repara os danos mesmo na hora. Muito, muito, muito bom. Então, usei ele. Usei ele a semana toda. Durante o dia, sim. Usei ele. Muito bom. Hoje mesmo, lavei o cabelo. Usei ele. Continuo a usar essa duplinha aqui. Cadê o outro? Né? Um na minha rotina. Já estão acabando. Vão pro acabados do mês de julho. Eu vou recomprar. Esse aqui já até que tá comprado. Falta comprar esse. Esse clareador pra olheira. Gente, maravilha. Eu amo a Reni. A gente sente resultado imediato. Eu tô impressionada. Então, esse clareador pra olheiras. Esse duro de tratamento cosmético. Eu boto também a rotina diurna. E esse aqui pra dormir. Lift, firmeza, duro de tratamento cosmético para os olhos. Muito bom pra quem tem pálpebra caída. Pra quem tem flacidez. A volta dos olhos, eu recomendo muito ele. Ele não trabalha muito as ruguinhas. E sim a flacidez. Você tem que entender o que a sua pele precisa. Usei esse olhinho no rosto. Tá? Muito bom. Tem resenha dele no canal. Aqueles ali também tem resenha. Os dois Reni. E esse aqui, muito bom. Porque no frio, eu aproveito pra usar bastante óleo. Tanto no corpo. Tanto no... No rosto. Tá? Esse aqui tem uns vestígios de... De ouro mesmo. Nas suas gotas. Eu gosto muito dele. O cheiro não me agrada muito. Tem cheiro de óleo de cozinha. Mas, ele é muito bom. Já foi muito famosinho aí em 2017, 2016. Agora ele morreu um pouquinho. Mas, eu gosto muito dele. De tônico, eu usei esse aqui. Já está acabando. Graças a Deus. Estou louca que ele acabe logo. Porque eu não suporto esse tônico. Mas, se eu comprei, eu uso até acabar. Tá bom? Deixa eu tirar aqui. Que me avisou que já está recarregado. Tirei. E ele... Uma coisa boa dele, tá? Na época menstrual, ficou com aquelas espinhasinhas. E ele... Da noite pro dia, gente. Ele seca. Muito bom. Nisso. Mas, ele tem uma saída muito alcoólica. Resseca muito o pé. Mas, tem que vir logo com um hidratante. Um óleozinho. Logo depois. Um hidratante potente. Vamos ver aqui. Bom. Usei esse esfoliante aqui uma vez só na semana. Porque, no frio, eu só esfolio a minha pele uma vez na semana. E, ainda, escolho um esfoliante que não agrida muito. Que seja hidratante. Como esse gel esfoliante micelar. Ele é purificante. Tem as micelas que hidratam. E tal. E ele é muito bom. Tem resenha dele no canal. Assim que ele saiu, eu fiz logo resenha. E... Eu... Tô usando... Esse aqui. Gostei bastante. Usei uma vez só na semana. Foi até nas máscaras. Tô usando esse aqui. Muito bom. Vou fazer uma resenha. Porque ele é maravilhoso, tá? É... Honey Balm. Tem um gostinho de abelha. De mel mesmo. De abelha. Não, que eu nunca comi abelha, né? Não sei como é que eu gosto. O único defeito dele é que ele não vem num tubinho nada, né? E muita gente vai com a unha. Vai com o dedo. E aí, você bota a bactéria lá dentro. Por mais que você lave a sua mão. E você acaba tirando os componentes que fazem a hidratação. Então, a terapia labial. Como tá escrito aqui. Lip Therapy. Que é a terapia dos lábios, né? Ele mega hidrata. Ele regenera. Ele faz muita coisa, tá? Eu tô tratando ele. Eu tive um pouco... O princípio de uma queda hormonal. Uma queda... É... Fiquei meio gripadinha, né? Baixa imunidade. E eu comecei a ter umas... Umas... Como é que é o nome? Herpes. E logo eu passando ele. As herpes ficaram pequenininhas. E foram embora. Porque a hidratação ajuda a acabar com as herpes. Tô usando pra fazer resenha. Esses dois. Batom bocão. Prós da Mislari. Que deixa a boca bem maior. E esse aqui. Que hidrata horrores durante o dia. Até fica bonitinha. A boca. Pra fazer resenha. Uso pra dormir esse aqui. Que é muito bom. Você pode usar durante o dia também. Mas eu gosto de usar aquele de manhã. E esse aqui à noite. Que é um célula de tratamento. Rejuvenesce a beça. O teu lábio. Melhora muito o lábio. Uso à noite. Ele. E esfoliei só uma vez. Os meus lábios. Com esse aqui. Que tem resenha no canal. Ruby Rose. Esfoliante labial de café. Deixa muito esfoliante caro. No chinelo. Bom. Tô usando pela primeira vez. Cronos. Nunca usei nada da Cronos. Tá. Esse aqui. 45 mais. Com extrato de atobá. Mais aminoácidos. Geocrime anti-sinais. Com fator 30. Eu ainda tô me adaptando. Tá. Ele me deu um pouco de espinha. Geocrime. Mas ele não tem nada de gel. É um creme super denso. Mas eu vou continuar usando ele. Se eu ver que eu não tô me adaptando. Eu vou parar. E vou voltar pro meu Renew Vitamina D. Mas vou usar mais um pouco. Pra dar segunda chance. Vamos pra maquiagem? Vamos pra maquiagem. Vambora. Ai. Vamos começar aqui. Prime. Eu só maquiei uma vez, gente. Pra sair. Porque eu fui pra igreja. Esse prime aqui. Que deveria ser muito mais famoso. De pitaya. Da Belle Angel. É um serum. Ele hidrata a sua pele. E ele fecha os poros. De uma forma maravilhosa. Tá. Um cheirinho gostoso. E deixa um glow. Um vício na sua pele. Deveria ser muito mais famoso. Entre as blogueiras. Esse aqui. Que sai da revista. Não sei porque a Avon tá fazendo esse trem. Ele é muito bom. Ele é um geofirmador instantâneo pros olhos. Eu passo antes do meu... Do meu... De maquiar. Ele na verdade foi feito pra você usar na sua rotina. Mas se você usar. Como é que eu vou comprar de novo? Então ele faz um efeito cinderela maravilhoso. E fica tratando ali. Pra não... O seu corretivo não craquelar. Eu uso na área dos olhos. Assim abaixo. Onde a gente passa corretivo. Muito bom. Depois. Eu... Como é que é agora? O que é que eu usei? Tô indo por ordem. Usei. Essa base aqui. Que tem resenha no canal. Da Milani. Muito boa. Gente. Deixa uma pele maravilhosa. Minha 06 Sand Beige. Gente. Deixa um vício na pele. É uma pele hidratada. Ela é fluida beça. Não é líquida não. Mas ela é bem fluida. E eu usei ela. E eu tô amando usar ela. Tá? No frio. Mega hidrata a pele. Nunca vai craquelar a pele madura. Nunca. Usei esse corretivo aqui. Ela não precisa. Porque ela é dois em um mesmo. Ó. Base mais Concella. Concella é... É... Foundation é base. E Concella. Não tá querendo agora... Focar. E Concella é... Corretivo. Mas a gente tem uma mania de usar muito produto, né? Aí eu... Usei esse corretivo aqui. Natura Una. Mas não sei. Estranho. Daí aquela embalagem antiga. Tal. Aquarela que saiu de linha. Passou pra Una. Mas eu tô achando ele muito grosso. Foi porque a base já tinha coberto tudo. Não precisava. Mesmo assim eu usei. Opa. Usei. Esse aqui, gente. Que produto bom. Esse aqui pra área dos olhos. Eu usei como corretivo também. Porque eu vi uma blogueira falando uma vez. Mas ele ficou muito peguento. É uma colinha. Uma... Você vai dar pra ser cut crazy. É um fixador de sombra. É... A Air... É um primer de sombra. Você bota um pouquinho. A sombra cola. Muito bom. Ela... A sombra revitaliza. A sombra que não é muito pigmentada. Muito bom. Então usei ele. Usei esse iluminador Playboy aqui. Ele tem... Não tá focando. Eu não entendo porquê. O que tá acontecendo com a minha câmera. Tá? Ele tem partículazinhas. O iluminador. Eu tô agora viciada no iluminador em pó. Tá? Usei esse aqui. Pó solto. Pra selar estranho todos. Esse aqui da Falebibro. Não gostei muito. Tá? Não gostei muito. Achei ele pesado. Achei ele... Não sei. Deixa eu trocar aqui de... Coloquei de câmera. Porque não tava focando nada, né? Tô usando esse pó solto aqui. Translúcido. Usei. Não gostei. Achei ele muito pesado. Olha. Forte. Achei ele grosso. Não é fininho. Aquele pó que você passa. Nossa. Estourou no flash. Não gostei muito. Iluminador. Deixa eu ver se mostra melhor. Ó, ele tem partículas e brilho, ó. Ó. Maravilhoso. E esse aqui que não mostrou direito, ó. É primer da Vizela. Muito bom mesmo. Tá? Pra você usar na pálpebra móvel. Pra passar a sua sombra. Usei essa duplinha aqui que eu tenho usado muito. Esse aqui tem resenha no canal Supreme Oil. Da Dona Avon. É... Ele trata... Vem com óleo de... Rícino. Ele trata o cílio. Penteia tudinho. Eu vim com esse aqui pra encher. Eu adoro esse efeito desse aqui. Volumão. Deixa aqueles gruminhos, sabe? Muito bom. Usei esse iluminador líquido embaixo desse. Quando a pele não tava selada ainda. Junto os dois. Fica lindo o roxo, tá? Fica um brilho de rica. Gosto muito. Tá? Devia ser mais famoso esse aqui também. Esses dois iluminadores. Usei esse pó escuro aqui para contorno. Na vibe de um contorno mais clarinho. Ele fica ótimo. Da Natura. Faces. Usei esse aqui na cor bege médio. Pra eu poder varrer esse aqui. Que tava muito esbranquiçado. Usei esse blush aqui da Natura. Aquarela. Que agora é una. Coral 85. Ó. Nas bochechinhas ele tem partículas e brilhos. Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Olha. Tá? Ficou bem gostoso. Tá super na moda. Olha. Ó. Pêssegozinho. Ó lá os brilhos dele. Tá super na moda. É blush cintilante. E usei essa paleta. E usei essa paleta. Uma maquiagem só que eu fiz em povo. Usei essa paleta. Tá? Pinacolada. Da Ruby Rose. Usei. E pra finalizar. Usei esse aqui que tem resenha no canal. Vão Power Stamp. Partinha maravilhosa. Adorei. A minha na cor. Castanho escuro. É a mais escura. Não tem preto. Fica maravilhosa. Tá? Demora. Sai. Isso aqui é uma queimadura. Tá gente? Bom. Esses foram os meus usados. Da semana. Me conta aqui nos comentários. Tem alguma coisa aqui que você usou. Tem alguma coisa que você nunca usaria. Você discorda da minha opinião de alguma coisa aqui. Esse pó é muito bem falado. Tá? Na internet. Tudo que eu usei dessa marca eu gostei. Menos esse pó. Ele é muito denso. Muito forte. Eu não gostei. Estoura no flash. Tá? Conteste aí nos comentários. Você também se organiza pra usar tudo isso aqui? Conta aí. Se você ficou até aqui. Deixa aquele like. Que vai informar o YouTube. Que você gostou do meu vídeo. Do meu conteúdo. Se você digitou alguma tag no YouTube. Alguma pesquisa. Alguma busca. Caiu aqui de paraqués. Não sabe nada que tá acontecendo. Eu sou Thais Helena. Esse é o canal Passando dos 40. Aqui eu abordo intimamente o universo feminino. De beleza. De estima. De cuidados. Da mulher que passou dos 40. Se você tá procurando um conteúdo que fala sobre unha. Ruga. Cabelo branco. Maquiagem. Usadinhos da semana. Abertura de caixa. E por aí afora. Se inscreve no canal. Deixa aquele like. Aquele like. Bem gostoso. Vai lá no meu Instagram. Arroba Passando os 40. Lá todo dia tem uma resenha. E aqui tem vídeo todo dia. Fica com Deus. Se ama. Se cuida. Se respeita. Não deixa ninguém. Ninguém. Mandar na sua vida. Não deixa ninguém te fazer infeliz. Tchau. Tchau. Fica com Deus. Não se esqueça que Deus é saída. O resto é beco.